Estou aqui mais uma vez com o Dr. Marcelo Cury, gastroenterologista e endoscopista e mais coisas que vocês vão saber hoje, porque ele foi participar em Madagascar, fazer parte do grupo Fraternidade Sem Fronteiras. Bom, vocês já ouviram o Fraternidade Sem Fronteiras, Dr. Marcelo, obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui com todos vocês, eu é que agradeço. Eu fiquei muito ansiosa quando ele me mandou um WhatsApp dizendo que estava em Madagascar. E esse trabalho que eles fazem é tão magnífico, tão grandioso, que ele hoje vem falar sobre essa Fraternidade Sem Fronteiras. Dr. Marcelo, como que foi lá em Madagascar? Foi uma surpresa atrás da outra, sim. A gente tem aquele conceito da ilha de Madagascar como um lugar paradisíaco. Ah, eu tinha esse... E existem lugares lá que são paradisíacos, assim, a gente teve a oportunidade de ver uma tardezinha o pôr do sol no mar, que ao contrário daqui, o sol se põe atrás do mar, né? A gente estava vendo o leste, ou vendo o oeste, na verdade. Mas nós tivemos uma área de um sofrimento, de uma pobreza muito grande, que também foi surpreendente no sentido oposto, né? Da parte triste. Muita criança... A gente foi bem ao sul da ilha, chamamos Bovombe. E eles estão passando por um período de seca por muitos anos. Teve até uma chuvazinha quando nós estávamos lá, mas acho que não resolveu o problema. A poeira era muito grande, a miséria da população muito grande, então nós vimos situações muito tristes e a nossa organização, o princípio é atender as crianças carentes e conseguimos fazer isso lá. Então tinha atendimento médico? Eu vou ter que explicar um pouquinho sobre a Ferturidade Sem Fronteiras para entender o que nós fizemos lá. Explica tudo, eu não vou nem interromper, porque a história... Olha, gente, é magnífico você ouvir isso. Essa organização começou aqui em Campo Grande. O Wagner montou há pouco mais de oito anos atrás. Começou em Moçambique porque fala português e era mais fácil a comunicação e atende um número muito grande de crianças carentes, inicialmente órfãs e hoje toda criança que precisa pode ser acolhida nas aldeias, nos centros de acolhimento. E aí ficamos sabendo que Madagascar, nessa região, estava passando por um período muito difícil também. E aí nós organizamos essa caravana, fomos em 22 pessoas. Eram nove médicos, uma dentista e um grupo de apoio que foi essencial. E foi organizado assim. A criança chegaria, receberia uma triagem, um atendimento médico. Os que estavam doentes com um atendimento completo e os que a gente estava só avaliando se estava desnutrido ou não. Em seguida recebia medicação, alimentação, remédios de acordo com a necessidade e ganhava roupa, que teve muitos doadores aqui do Brasil todo que mandaram. Foi muito bonito esse trabalho. E nós vimos uma quantidade muito grande de crianças com desnutrição grave, com carências. E foi inacreditável o que a gente viu. E lá, como elas são assim? Não tem escola? O local tem escola, mas não consegue atender a todas as crianças. A gente não entendeu... A princípio, o que eu entendi é que não tem merenda escolar na escola. Então, as famílias que não conseguem comprar o mínimo suficiente na sua casa, as crianças ficam realmente passando fome. Sem contar aquelas que não conseguem vaga na escola. Então, a nossa organização vai montar um centro de acolhimento em que as crianças podem lá passar o dia inteiro. A ideia inicial, porque nós vimos não só a miséria econômica, mas também uma sujeira muito grande. A falta completa de noção de higiene era algo assim que chocava todo o grupo. Então, a ideia é que a criança vá lá, receba alimentação, mas também orientação de higiene, um banho diário, aprenda a lavar as mãos. Teve um trabalho já agora, a dentista que estava conosco ensinava uma por uma das pequenininhas a escovar os dentes. Aí vai insistir que almoce e escove os dentes. Então, a ideia é fazer um projeto completo. E a cada seis meses iria um grupo de médicos para reavaliar se essas crianças que estavam desnutridas melhoraram, tratar alguma doença específica. A gente viu muitos casos de pneumonia, otite, doenças de pele. Vimos abscessos graves. Assim, parecia uma situação de guerra mesmo, um hospital de guerra. Que tristeza, meu Deus. Essa foi a realidade que nós vimos lá. E então, agora que vocês acabaram de voltar, ficou um grupo lá? Tem algum, alguém lá que fica olhando e coordenando? Entendi, a pergunta é importante explicar isso. A Fraternidade Sem Fronteiras tem os doadores aqui no Brasil. Cada pessoa doa valores pequenos, de acordo com a sua possibilidade. Pode apadrinhar uma criança, duas, três. Ou, às vezes, a pessoa não tem condições de apadrinhar, mas pode ir em um evento promocional, divulgar. Então, todo mundo pode ajudar, o que quiser. Lá tem, as pessoas locais são contratadas. E aí tem uma cozinheira, uma coordenadora. A gente vai contratar algum professor que passe informações não só de higiene, que precisa realmente aprender, mas também da cultura local. A ideia não é levar, destruir a cultura local, é preservar a cultura local. Mas o mais importante, de longe, é a alimentação e a higiene, que eles não sabem. E são todos contratados lá, mas tem um brasileiro que vai, que supervisiona, tem as caravanas periódicas que vão ver se está tudo funcionando direitinho. E agora, com esse trabalho médico, o bacana é que nós vamos ter números. Então, a criança entrou pesando tanto, com tal altura, e recebeu alimentação e foi melhorando. Essa é a ideia. Doutor Marcelo, eu já quero ajudar. Eu acho que você também quer ajudar. Como que a gente pode fazer? Liga pra onde? Então, aqui em Campo Grande é o escritório central, porque foi montado aqui. Fica na Rua das Garças, na altura do shopping. Mas tem o site, fraternidadesemfronteiras.org.br. Tem Facebook. Eu não acompanho o Facebook, mas tudo acontece nesse bendito Facebook. Eu ainda não estou acompanhando, tenho preguiça e tal. Mas é impressionante da gente ver o efeito desse trabalho no longo prazo, né? De ver as crianças melhorando, de ver elas sorridentes. No trabalho em Moçambique, quando eu estive, já existia o trabalho há cinco anos. Então, a gente via lá, a criança não tem nada. Só tem um prato de comida por dia, lugar pra dormir e tava feliz na vida, correndo e brincando. Quando a gente chega aqui nesse outro trabalho em Madagascar, que nem comida tem, você vê as crianças tristes e tal. Mas, bastou uma refeição, já tá bonitinha de novo, já tá sorridente, já tá de bem. Olha, eu vou falar o seguinte, não é preguiça de olhar o Facebook, é porque o doutor Marcelo, ele trabalha, não sei quantas horas por dia, incansável, uma inteligência, um profissionalismo, um médico maravilhoso. A esposa dele é a doutora Didi, é um casal, nota mil, doutor. Obrigado, eu fico tímido, assim, com esses elogios demais. Mas é verdade. Às vezes, vocês exageram um pouquinho. É verdade. Mas o da Fraternidade Sem Fronteiras foi engraçado, porque nós fomos cadastrando as crianças, foram 2.050 atendidas com cadastro, com ficha, e mais algumas que depois acabou os cadastros e continuava vindo, a gente atendeu um número um pouco maior. Mas aí eu fotografava as fichas e mandava aqui pro consultório e as secretárias nas horas vagas iam montando o banco de dados. E o impressionante é que, mesmo não sendo médicas, são secretárias, elas iam vendo a idade da criança e o peso e ficavam apavoradas, né, porque todo mundo tem filho e via o grau e a quantidade de criança com baixo peso, com baixa estatura, com desnutrição, foi emocionante, porque elas ficaram emocionadas sem a gente ter dito nada, ó, eu só pedi pra fazer o cadastro inicial. Então, é um trabalho que a gente tem esperança que vai levar a um benefício muito grande pra população. Então, o cenário feminino tá aberto, doutor. Ah, muito obrigado. Toda vez que vocês estiverem indo pra coletar material, a gente vai ajudar. Porque isso é tão bom pro coração, né? É verdade. E saber que a gente tá fazendo alguma coisa de bom. É verdade. E todo mundo pode participar de uma forma mais simples ou mais intenso, mas todo mundo pode contribuir de alguma forma. Não é que necessário ter dinheiro pra contribuir, né? Verdade. Mas foi tão bom a gente falar sobre isso. A ilha de Madagascar, no norte, tem um turismo muito forte. Ela tem paisagens encantadoras. Mas a parte do sul é que tá passando por esse período muito terrível. E a gente tem esperança que as coisas vão melhorando, né? Bom, plantaram a sementinha. Essa é a ideia. Agora vai crescer e nós vamos ajudar. Doutor, muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi uma oportunidade. Eu fiquei feliz de estar aqui mais uma vez participando e divulgando esse trabalho. E vai voltar outras vezes. Tô sempre à disposição. Obrigada. Eu é que agradeço. E não sai daí porque eu já volto. Obrigada. 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 Obrigada.